Música Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje então é um vídeo de se arrume comigo Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo assim no canal Então eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de clicar muito em gostei Se vocês não clicam em gostei, o YouTube não sabe que vocês gostam dos meus vídeos E não entrega pra vocês Então clica muito em gostei, se inscreve no canal Que o vídeo vai estar muito bom, é só com produto nacional Então vocês vão gostar muito E vem comigo fazer essa mais Música 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 Então gente, a maquiagem foi essa Espero que vocês tenham gostado Fazia muito tempo que eu não fazia uma maquiagem Aqui com vocês no canal E eu fiquei muito feliz de ter gravado essa maquiagem Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado A lista dos produtos vai estar aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau!